Quantas vezes sonhaste casarte de branco? Um batico e urbano Pensaste que tu mundo seria distinto Gímica urbana E hoje vives chorando Já não creces em amor E ninguém entende tu dolor Paraguai Music G-G-G-G-G-G-G Pintou o style Pintou o style O genio do reggae O genio do reggae E hoje vives chorando Já não creces em amor E ninguém entende tu dolor Não llores mais Pois é o final Eu te ensinaré A viver a amar Não llores mais Pois é o final Eu te ensinaré Que é isso de verdade Eu te ensinaré E o que é o amor? Eu te ensinaré Su color, su sabor E o amor aquel Que a veces é increíble Puro e sin engaño Eu te ensinaré 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 Não seré perfeito Eu te ensinaré 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 Eu te ensinaré